Minha casinha muito simples, pequenina É o meu cantinho onde eu posso descansar Durante o dia eu sempre estou trabalhando Mas quando eu chego ela está me esperando Posso chegar estressado no trabalho Mas é ali que eu encontro meu sossego Todo dia eu reço e agradeço a Deus Por eu ter uma casinha pra morar Todo dia eu reço e agradeço a Deus Por eu ter uma casinha pra morar Que beleza! Hoje o Cantos e Violas apresentando a Luzia dos Santos Mais conhecida como Lu do Bar, lá na Piedade Eu creio que todos já a conhecem Lu, há quanto tempo você está cantando, compondo? Porque eu estou sabendo que você é compositora Essa música que você apresentou aí é de sua autoria Você poderia até falar o título dela pra nós, por favor? Minha casinha Sua casinha E há quanto tempo você canta? Olha, que eu canto mesmo Já tem mais ou menos uns 10 anos Que eu canto e toco Mas assim, desde criança eu sou apaixonada pela música O meu pai tocava Aí eu ficava olhando ele tocar Ficava tentando fazer alguma coisa Mas não saía nada Porque assim, ele não quis me ensinar Ele não fez questão de me ensinar Você já achava que mulher era só pra ficar na cozinha? Eu acredito que sim Ele não apostou em mim Ele é vivo? Não, ele já é falecido Ah, que pena Porque aí ele iria ver o que ele perdeu Mas todas as músicas que eu faço, que eu canto, é pensando nele Ah, isso aí É uma homenagem a ele Legal E ela veio nos mostrar as suas composições E quantas composições até então você as fez? Até hoje, 40 40? É Então, eu vou pedir pra você mostrar mais uma melodia pra nós Daria? Daria, com certeza Lu do Bar Quando você foi embora Eu quase não suportei Mas em seguida veio a força e a coragem pra lutar Porque eu vi que não estava tudo acabado Graças a Deus, restou em mim A vontade de viver Então juntei os meus pedaços E junto com o meu violão Eu fiz esta canção Vou dizer a todos Que perdeu um grande amor Não fique triste assim Porque logo você vai ver Que restou alguma coisa Pra você recomeçar Graças a Deus Estou em mim Estou em mim A vontade de viver Então juntei os meus pedaços E junto com o meu violão Eu fiz esta canção Eu fiz esta canção Eu fiz esta canção O título? Eu fiz esta canção Eu fiz esta canção Você é mais voltada Para o lado romântico Não é, Lu? Sou E você só compõe as músicas românticas Ou você também tem um jeitinho assim Não, tem outras coisinhas melhor Outros ritmos diferentes Alguma coisa Tem sim Tem outros ritmos diferentes Você pensa em gravar um CD, um DVD Com suas canções? Penso Pode até demorar Acontecer Mas eu penso Certo E desse tempo todo Que você Você falou que tem Mais de dez É, por aí Dez anos Nasceu primeiro A Lu Compositora Ou a Lu cantora? Foi as duas coisas Quase juntas É, né? Porque eu queria cantar Mas eu não sabia tocar o violão E não tinha ninguém para me ensinar E cantava somente em banheiro É Não, até que eu nunca fui de cantar no banheiro Não Porque a gente começa cantando, né? Não Era lavando Lavando vasilhas Lavando vasilhas Lavando roupa Aí foi vindo assim As letras As melodias Entendeu? Eu queria tocar Mas eu ficava com vergonha De pedir aos meus amigos Para me ensinar Aí arrumei um professor Ah Para O professor Para te dar aula de violão Isso E deixa eu te perguntar uma coisa Essas 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 melodias Suas Tem alguma Parceria De algum amigo De alguém? Não Ou você Compôs Você escreveu sozinha Tudo eu Colocou as melodias Você apenas Tudo parte de mim mesmo Ah Que legal Isso é muito importante Na hora que eu não estou nem esperando Aparece Isso é legal Na minha mente Aí eu passo para o papel Ela está falando que no bar dela lá Ela mexe Ela vende outras 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 Tem Tem uns badulacs Vamos assim falar Isso É bar e loja Bar e loja Então tem uma varanda Então as pessoas chegam E Para beber alguma coisa E pedem para que ela cante as suas melodias Isso E o que ela faz Isso Isso E você já teve a oportunidade de ver Pessoas cantarolando Suas músicas Já sim As minhas amigas Que gostam Aí eu vou tocar Elas me acompanham E você deve sentir Né? Nas nuvens Fico emocionada Cantando minhas músicas Fico emocionada É E algumas às vezes até me fazem chorar Entendeu? É Porque são tudo assim Coisas que passou na minha vida Que acontecem na minha vida E vai transformando tudo em música Nas músicas É Meu passado Meu sofrimento Meu dia a dia Meus amigos Minha família Aí vai tudo virando música Ao longo do tempo Ah, isso é Isso é muito importante Né? Então a história de sua vida Né? É, com certeza As minhas músicas São a história da minha vida Ah, legal É Vamos Vamos então Cantar mais uma Então vamos Pode me acompanhar Se você quiser Você Me pegou e jogou fora Não quis O amor que eu te dei Você Me pegou e jogou fora Não quis O amor que eu te dei Agora você vem correndo atrás de mim Agora você vem correndo atrás de mim Você se enganou demais E só quebrou a cara Você se enganou demais E só quebrou a cara Agora você vem correndo atrás de mim Agora você vem correndo atrás de mim E aí E aí E aí E aí